João Antávio, fala dessa vinda aqui, como vocês organizaram essa torcida, quantos torcedores do Vila vieram para o patrocínio? Normalmente a prefeitura dá uma moralzinha para a torcida, cede sempre um ônibus, essa vez é diferente, a expectativa é a melhor possível. Vieram cerca de 40 torcedores, a gente aproveitando as feiras, dá para vir no joguinho de dia de semana. E para nós é uma alegria danada da forma que a gente foi recebido aqui, a churrasco, a regada, bebidas. Foi muito bacana, eu agradeço muito a torcida do patrocínio, que inclusive me ajudou com uma camisa, me deram de presente. Fiquei muito grato, porque a gente recebe todo mundo assim na nossa pão e aquilo foi diferente. Como é que você se sente depois da sua fama em rede nacional? Ficou famosa aquela sua reação depois do jogo? É, ficou um pouquinho, né? Todo lugar que eu vou sempre tem alguém que conhece, alguém que pede para me tirar foto. Mas eu acho que uma coisa momentânea, uma coisa bem espontânea, que eu acho que foi por isso que viralizou. Espero não ter que passar por isso de novo, né? Espero que o Vila ganhe, vai bem nesse campeonato, para eu não precisar de ficar nervoso e dar aquela cornetada de novo. Abraço e prazer em conhecer. Abração. Abraço.